Início da recuperação do Pioneer KEH-P8450 Made in Japan 1996 Sem iluminação no display Colocar dentro do display do Pioneer Com uma fita de LED Primeiro os testes com a barra de LED Adaptada no display do Pioneer Aparentemente muito bom Resta saber se vai dar certo após a montagem Hoje de bastante trabalho A iluminação foi recuperada E aí 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 Instalação da placa de recepção Bluetooth e de leitura de arquivos MP3 via USB E aí 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 O que é isso? A placa Bluetooth ligada, a entrada USB já conectada. O conversor para tocar a iluminação. O que é isso? Esse Pioneer KHAP 8450, fabricado no Japão, foi de uma época em que muitos dos carros onde ele era instalado, tinha uma instalação elétrica antiquada, problemática e com diversos ruídos provenientes do motor, como fuga de alta tensão, nas velas, nos cabos, a bobina gerando um ruído com indução eletromagnética. Com essa dificuldade, o fabricante colocava originalmente um filtro de ruído no cabo da alimentação em forma de bobina. que não é esse aqui, esse foi o que instalei. O filtro original era um pouco menor e o porta fusível vinha logo adiante. Aqui todos os componentes estão em uma única unidade, tanto o filtro quanto o fusível. Eu não tinha o conector original desse aparelho e nem tinha achado com facilidade. Aí montei um semelhante, tendo o filtro de ruído e porta fusível já integrado. Conector original na ponta, conector ISO na outra ponta. Conduíte os fios e protegendo. A vantagem é que além de fusível e filtro de ruído, também já tem integrado aqui dentro de um diodo que protege contra a ligação incorreta de polaridade. Estas são algumas lâmpadas de fundo ou backlight da Pioneer. Eram usadas em modelos antigos, como a linha de 1996 e 1997. Também chamadas de lâmpada eletrônica ou neon. Foram substituídas porque estavam com pouca ou nenhuma emissão de luz. Algumas apresentaram defeito mesmo com aparelhos sem uso. Esta maior é do modelo carrozeria. Essa tamanho médio é do modelo DH825, 835, etc. Ainda menor nos modelos DH545, 546 e esta tamanho mínimo aqui DHP1Y e outros. Algumas apresentavam defeitos mesmo com aparelhos sem uso. Como por exemplo esta aqui, que tem uma pigmentação ali como se fosse um fungo. Elas trabalhavam em alta tensão, 100V, 400 a 2000Hz com um transformador ou atuador, um driver. Alguns modelos como DH825 tinham o driver dentro do aparelho. Como este por exemplo. Ficava no meio da placa. Outros modelos como o KHP8450 tinham o drive externo. como este fora do aparelho e ligado com o cabo dentro do aparelho. Em todos os modelos esses geradores de alta tensão também emitiam ruídos de fundo no som. Com a troca da iluminação por LED não é mais necessário esta parte do circuito. Que gerava indução eletromagnética além de gerar menos calor o LED. Com a troca da iluminação. E aí Justine